Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV, SB Notícias, nessa edição de 11 de setembro de 2020, sexta-feira. Para entrar em contato conosco, você pode fazê-lo através do WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Começando aqui essa edição, informamos que Santa Bárbara do Oeste registrou ontem, quinta-feira, dia 10, mais 118 novos casos do Covid-19, o novo coronavírus, e contabilizou aí mais três mortes. Os dados foram divulgados pela Prefeitura em um novo boletim epidemiológico. Com a divulgação, o município passa a contabilizar agora 4.934 casos confirmados e 145 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda 1.236 casos suspeitos e uma morte em investigação que aguarda resultado de exames. Desse total, 4.555 casos já se recuperaram do novo coronavírus. E é bom se prevenir porque está previsto aí uma forte onda de calor, ar seco, com índices críticos de umidade relativa do ar. Este é o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para os próximos dias nas cidades da região de Campinas. Segundo o órgão, a massa de ar seco continua atuando no território paulista, criando condições de temperatura que variam aí entre 35 e 40 graus em várias regiões do Estado. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 15% no período da tarde, quando o ideal, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é que ela varia entre 50 e 80%. Então, muito cuidado aí com a alta temperatura dos próximos dias. E a ministra Kátia Ruda, do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, marcou para hoje, dia 11, às 3 horas da tarde, uma audiência de conciliação sobre a greve dos trabalhadores dos Correios. A audiência será realizada por meio de videoconferência e com participação restrita aos representantes dos sindicatos funcionários da empresa e do Ministério Público do Trabalho. Os funcionários da estatal entraram em greve no dia 17 de agosto, diante das discussões do novo acordo coletivo. E a cidade vizinha de Americana, por meio da vigilância epidemiológica, informou ontem, quinta-feira, o registro de mais 35 novos casos resultados pelo coronavírus, e sendo 21 após a realização de exames do PCR e 14 após a realização de testes rápidos. A Americana também registrou mais um óbito suspeito de covid-19, um homem de 64 anos, morador da Vila Amorim, que faleceu no dia 8 de setembro no Hospital Municipal. O boletim atualizado trouxe ainda mais um caso suspeito de covid-19 e o paciente está internado aguardando o resultado do PCR. O quadro geral agora da cidade, em relação ao covid-19, na cidade americana, passa a ser estabelecido da seguinte forma. 4.840 casos positivos, sendo 135 óbitos, 12 internados, 258 em isolamento domiciliar, 4.435 casos recuperados, 304 casos suspeitos, aguardando os resultados de exames, sendo 4 óbitos, 30 internados em hospitais e 270 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 5.960 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado negativo dos exames. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Se puder, fique em casa e fique também atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Bom final de semana e até segunda-feira!